Música Não, deixa ela, deixa, deixa ela Sendo aí, você não está aguentando com o peixinho aí? Não, agora está, nem aqui Olha, eu estou achando que era peixe de cor, seu Dino Olha lá, olha esse pumeiro lá E aí, está pesado? Está pesado aqui? Está pesado? É, só deve puxar, puxou um pouquinho Não, quando ele começar a puxar de novo, ele vai arrastar você para a água Ele levou para trás Eu vou ter que levantar daqui Não, não, fica aí, você não fica de peça Ele cansou, é isso Mas você, eu estou vendo que já está transpirando também Não, não Não? Está pesado? Só quero ver o tamanho do peixe que está nessa linha Acho que está lindo Agora vamos ter que pegar na linha e tirar ele Não, não pega na linha Não pega na linha É peixe grande? É peixe grande? Então vamos lá, seu Dino Vou trabalhar Eu estou achando que é pirarara, seu Dino É pirarara, seu Dino É pirarara, seu Dino É pirarara, seu Dino É bambu Ih, não deu para segurar mais Vamos trabalhar Que brincadeira gostosa, rapaz Segura aí Nossa, pirarara Nossa, pirarara bonita Nossa, pirarara bonita Olha o tamanho da pirarara Olha o tamanho da pirarara Faz uma, faz uma moda aí Uhuuu Como que é? Uhuuu Pode deixar, pode deixar o tiro Pode deixar o tiro Pode deixar o tiro Pode deixar o tiro Seu pai é surtudo O senhor, ó Ô, Vitor Isso é pé quente, hein, rapaz Olha o tamanho do peixe, cara Vamos mostrar direitinho isso aqui? Nossa Olha o tamanho da boca desse peixe, cara Não sei o que é que é assim Fica fumando Aqui no Dicas de Pescador Viola e pirarara Filma pirarara Agora filma nosso amigo Vitor O melhor violeiro da região Vamos fazer outra imagem assim Só para vocês verem O tamanho da grossura desse peixe Veja isso Na proporção do meu corpo, ó Ó Né, pai? Ó, pai É muito bonita demais, né? Bonito peixe, hein? Bonito Aaaaai Isso aqui é isso Aaaaai, pessoal Vamos soltar o bichão aqui, hein? Olha o tamanho dessa pirarara Meu colega, eu falei, ó Se a gente pegar um peixe grande, né? Eu falei, então Vai para você e para a mãe E para a sua família Que está na hora Dá para dedicar logo? Está pesado aqui? Está pesado Vamos soltar ela, tá bom? Aaaaai, garota Você que está acompanhando nosso programa aí também O Dicas de Pescador Também podem fisgar essa pirarara aqui Tem pirarara maior do que essa aqui, pessoal Aqui no Recanto dos Peixes Aqui em Piracicaba Olha o tamanho do monstrão, ó Ó Bonitona Vai embora, vai Caçada? Aaaaai 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 Segura nada Deixa ir embora Aaaaai Aaaaai Aaaaai